Ola pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um gameplay. Hoje vamos começar o gameplay do Super Mario 3 The World. Ah, volta, volta, volta. É pra começar com o Furry. Esse aqui é o Bowser Furry? Eu não me lembro. Fiz o 3 The World? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Ah, acho que eu vou fazer o 3 The World primeiro, depois... Tá ficando... Não é só... Ah, é só... Salt? Tá. Valeu! Vamo começar com esse aqui, depois eu vou... Vou começar esse daqui, depois no próximo episódio eu volto para o 3D World. Ah, já posso continuar? Ah tá, tá em português esse negócio. Olha só, olha aí em redor. Português, Portugal. Tá muito negócio. Caramba, nossa mano, tá muito diferente. Mano, eu acho que tá igual. Tô confundindo o outro... Não, tudo que tá acontecendo, caramba. Ah, já. Ah, ok. Tinha que ir pra cima também. Vamos ver qual que é que faz aqui. Vamos ver... Vamos ver, soltar, soltar. Caramba. Tá caindo o mundo. Não, não. Não, não, não. Ah, tem palmas. Como que... tem palmas. Tem alguma coisa que você pega aqui. Mas... Ah, tá caindo. Um parque grau. Ó... Uh... 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 Ahá, é andada no Z-E. Uh... 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 um sol felino a sentimento a a a depois eu vou voltar eu faço logo três pra ver se tá em português também né ou só se essa parte a gente tá em português coisa da hora mano mas o mariozinho tá em português e não vê se só que a hora da hora da vez está em português O que é o usuário mano? Ó! Ae! Nos livramos do... Do tintoso lá. Ah! Cai! Eu consigo natar? É! É! Ó! Menu! Mapa! Caramba! É! No próximo episódio eu vou fazer o... Normal antes de fazer isso daqui. É! Vamos... Socorro cara! Aum! 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 Peguei o sol! Opa! O que será que tem aqui? Aum! Peguei! Opa! 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 Aum! Opa! O pessoal tá me ajudando. 1, 2, subscribe. Bora, nossa. Sai que o original também tá em português? É claro que não é o português de Brasil, é o português de Portugal. Oh, deve ser um estúdio português de Portugal ou um do Brasil? É, que tá... Aê, ó só! Aqui está para colocar coisas daora. Ah, ok. Costa Felina. Acendimento do Luiz do Farol. Acendemos primeiro o negócio. Olha só. A gente está indo para onde? Espera. Olha que todo molhadinho. Fica muito foda. Ficou muito da hora. Os giga guizos precisam de 5 sozinhos. Entendi. Ah, parece que Browser Jr quer dizer mais qualquer coisa. É um giga guizos. Os indigos diziam algo sobre eles. Como era? Era algo do gênero. Quando a besta despertar, o giga guizos irá soar. Ah, talvez seja preciso remover primeiro aquela substância negra pegajosa. Isso quer dizer que vais ter que obter mais sozinhos felinos. E mais sozinhos felinos? São 5 felinos sóis? É, está bom. Vamos para lá primeiro. Nossa, está muito lindo esse daqui. Vamos lá. O Farol da Lua. Ei, rapaz. O que vaiforar? O que vaiforar, não é? É, não. Eu vou ali. Que vaiforar. Que vaiforar. A perna vaiforar. Lua, que vaiforar. Que vaiforar. Começar uma wykonação. Primeiro, que vaiforar a bosta. Que vaiforar a bosta. Não sei se tu não tem nada, não sei se tu não tem nada! Ah, um gatinho! Ah, um gatinho! Ah, um gatinho! Ah, que fofo! Ah, um monte de gatinho aí, fofinho! Ah, ok. É, começou a chover. Ah, dá pra pegar os gatinhos. Ah, mas... Ai, levei uma picada agora. Tô correndo. Ha, obrigado. Eita, o Bowser voltou. Ah, tá. Ah, gente, caiu. Caramba, tá chovendo lava, caramba. Vai. Oεν Sam Você tinha caído em tweets? Ah, é. Ah! Ah, é. caiu um só, eu acho. Caramba, tá muito ruim. Ah, cuidado. Eu não tenho nada. Não vou aqui. Ai! Não vou por aí. Por aí. 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 na época o que é nada o que é isso E aí e aí é pra gente E aí 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 Ah, era mais um, nossa. 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 Ah, tá aqui o sol. Ah, é mais um, nossa. 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 Ah, nossa. Ah, é mais um. Ah, é mais um, nossa. Ah, é mais um, nossa. Ah, é mais um. Ah, é mais um, nossa. Ah, é mais um, nossa. Ah, é mais um. Ah, é mais um, nossa. Ah, é mais um. Ah, é mais um. Ah, é mais um, nossa. Ah, ele me escondeu. Poxa, ele está escondido. Ah, não sei que ele venha para frente. Ah, não sei que ele venha para frente. Ah, estou bem protegido. Bowser, você não tem as suas mãos. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, eu quero saber se tem alguma coisa aqui. Ah, não sei. 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 Ah, eu acho que essa aqui é essa aqui. Ah, não sei. Confronto com os brigões ca... Tem alguma coisa aqui, será? Ah, pera... Consegui! Vamos só, felino? Ok. Ah, beleza, peguei um só aqui. E aí? É esse aí? Consegui vir pra cá? Ah, talvez esse aqui mesmo, achou. Vou pegar mais um vetinho. Ah, primeiro jogo de Mario, hein? Que beleza. Ah, primeiro jogo de Mario, hein? Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente! Ah! Eu tenho a terceira, gente! Pega ele, isso! Mais um Sol! Aqui pegamos os Sols. Aqui eu peguei um negócio e eu peguei um... Quer dizer que eu... O que? Mais um pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram deixe um like, deixe um favorito e se inscreva no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui! Tchau!